Diretamente de JB, LC na voz, né mentira não, arrepia danado Mas o anoteiro, em perigo é que era isso né É o peitinho do Recife, não viaja Chega o final de semana, acionei o bonde das firma Tô na brisa da fumaça, só torrando gasolina Faz o roche, fuma ou naga, toma o melzinho do amor Hoje vai ter putaria, hoje vai ter bololô Tu vai ter que aguentar três, feijão de hoje, onice o terror Tu, tu, nós na canela, onde chegou o hospedador de perereba Se quer que pepeca, evite essa tcheca Mas treta com força com os meninos da favela Vamos se envolver, é mais cinco com uma só Se ligou, é mais cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da louca Venga, 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 pé na perna, com o João Ponte quer transar E nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais cinco com uma só Tô, 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 tô É espectacular o sorriso dessa princesa Vai, 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 vai cair no caché, é cá na piroca dos amigos Vai cair no caché, é cá na piroca dos amigos Mas treta ela cheita, mas treta ela morre então Eu, tu, nós volta nela Onde chegou o hospedador de perereba Se quer que pepeca, divide essa tcheca Tá sempre com força pros meninos da favela em traque Chega o final de semana, acionei o bonde das prima Tô na brisa da fumaça, só torrando gasolina Faz o roche, fuma o narga, toma o melzinho do amor Hoje vai ter putaria, hoje vai ter bololo Tu vai ter que aguentar três Pedrão de hoje onde se eu tenho Eu, tu, nós volta nela Onde chegou o hospedador de perereba Se quer que pepeca, divide essa tcheca Tá sempre com força pros meninos da favela em traque Vamos desenvolver, é mais cinco com uma só Se ligou É mais cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Venga, 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 pena, pena Pois o bonde quer transar E nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais cinco com uma só Tó, 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 tó E tá com o lar o sorriso dessa princesa Vai cair no cachéreca na piroca dos amigos Vai cair no cachéreca na piroca dos amigos Tá sempre com força pros meninos da favela em traque Eu, tu, nós volta nela Hoje chegou o hospedador de perereba Se quer que pepeca, divide essa tcheca E tá com força pros meninos da favela em traque E tá com o lar o sorriso dessa princesa E tá com o lar o sorriso da favela em traque E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Não, não tem jeito E é mais uma do John Jones